Em tudo quanto fizerdes, fazei de coração. Colossenses, capítulo 3, versos 23. Nós estamos aqui no capítulo 12 do livro do Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho, e hoje para falar do novo poder do trabalho. É interessante porque ele coloca aqui a questão do trabalho que está por trás do trabalho. Qual é o trabalho que está atrás da cortina do nosso trabalho? Aquilo que são nossas tarefas diárias, ele considera uma coisa, que é o nosso ofício ali, são as nossas atribuições, as nossas funções no nosso trabalho. Agora, o que está verdadeiramente por trás de tudo isso? Quais são os verdadeiros motores que estão acionados atrás da cortina? Qual é o trabalho atrás do trabalho? Eu achei essa ideia interessantíssima. E aí eu separei aqui um parágrafo que explica bastante bem essa ideia, e eu acredito que vai fazer bastante sentido para você. Todos nós somos assombrados pelo trabalho que está por trás do trabalho, por aquela necessidade de provar e salvar a nós mesmos, de conquistar valor e identidade. Contudo, é possível experimentar o descanso do evangelho no íntimo do coração. Se conseguirmos nos libertar da necessidade de conquistar a salvação por meio do trabalho, temos uma reserva profunda de refrigério que nos rejuvenesce constantemente, restaura a nossa perspectiva e renova a nossa paixão. Eu achei isso belíssimo, de uma profundidade intrigante, até inquietante. Porque muitas vezes nós nos afligimos no trabalho, somos tomados de ansiedade porque queremos provar alguma coisa, porque queremos algum tipo de libertação que não está no plano físico. Queremos reconhecimento, queremos mais dinheiro, queremos acumular bens, queremos acumular riquezas, queremos liderar mais pessoas, queremos ter poder e vivemos uma vida sobressaltada, buscando essas coisas e a ansiedade nunca acaba, ela nunca cessa, porque nós sempre queremos mais. Se a tua consciência está pautada em coisas materiais, em acumular bens, em obter lucro, em reconhecimento, reconhecimento público, reconhecimento na família, se a tua busca é por prazeres sensíveis, digamos assim, você nunca vai conseguir vencer a ansiedade, você nunca vai conseguir encontrar paz, teu coração nunca vai se aquietar. Agora, se o trabalho que está por trás do trabalho é a tua satisfação interna, pessoal, de estar ali fazendo o teu melhor, fazendo o que te corresponde como ser humano e como cristão, aí sim você encontra refrigério para o teu coração no evangelho. E isso é, eu diria, a grande mensagem do livro. É a maneira como nós podemos pacificar a nossa relação com o trabalho, ao invés de usar o trabalho como meio para adquirir coisas, na verdade, usar o trabalho para realizar o bem, para realizar coisas que estejam dentro da esfera da fraternidade, dentro dos ensinamentos do evangelho, dos bons sentimentos, da justiça, da honra e do valor ao ser humano, da apreciação do próximo, de desejar o próximo e fazer por ele aquilo que você deseja para si mesmo e quer que façam por você. Por hoje era isso, muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.